No dia de hoje, algo inédito pra vocês aqui do canal. É o seguinte, vamos comer a comida mais estranha que vocês já viram aqui em Portugal. Caracóis em Portugal. A senhora já comeu alguma vez? Sábado de sol, mês de julho em Portugal. É isso mesmo, pessoal. Estamos aqui agora na Praça da Corduaria Porto, Portugal. Feiras pra todo lado, turistas andando pela cidade. Alegria representa esse dia. E aqui, num simples sábado, é dessa forma como vocês veem várias feirinhas, várias pessoas comprando várias coisitas aqui de Portugal. É isso mesmo, turista pra todo lado. É uma cidade, de fato, multicultural e também muito alegre, conforme vocês podem ver. E aqui, por exemplo, na frente dessa paisagem lindíssima, a gente tem igrejas, monumentos históricos e tudo aquilo que pessoas do mundo todo viajam aqui pra essa cidade pra ver. E aqui, nesse momento, atrás de mim, o elétrico, o famoso elétrico de Portugal. Você, do outro lado da tela, com certeza já viu imagens de Lisboa, Porto. Esse elétrico, ou então famoso bondinho, conforme algumas pessoas falam, chama a atenção num ponto turístico aqui muito comum. Pelas cidades do Porto, Lisboa e Portugal como um todo. Tuk-tukes, carrinhos históricos, autocarros, elétricos, isso tudo é o dia-a-dia dos turistas aqui nessa cidade maravilhosa. A invicta cidade do Porto. Reitoria da Universidade do Porto. Mais pra frente, várias pessoas fazendo turismo pelas ruas, até porque temos aqui uma das livrarias mais bonitas. A nossa frente aqui, a Livraria Lelo, descendo mais um pouco. Chegamos também na Ribeira do Porto. Temos aqui também a Estação de São Bento. vários pontos turísticos pra você conhecer. E é no meio disso tudo que a gente vai visitar um restaurante que serve uma das comidas mais exóticas que eu já vi em todo o mundo. O Caracol. Caracóis em Portugal. A senhora já comeu alguma vez? Sim, sim. Há muito tempo. Há muito tempo? O Caracóis. E o que achou? É, eu gosto. Gosta? Sim. Recomendo pro pessoal que tá nos assistindo? Claro, sim, recomendo. Pessoas do mundo todo viajam pra esse lugar pra ver essa maravilhosa livraria. Um motivo, com certeza, tem que ter por trás disso tudo. Isso não é um, dois ou mais. Primeiro, essa livraria é muito linda. Quem já visitou sabe do que que eu tô falando. E é nesta livraria que supostamente passou J.K. Rowling, a escritora dos livros de Harry Potter. Ela, pessoal, é isso mesmo. Se inspirou nessa livraria pra escrever os famosos livros de Harry Potter. Nós estamos tentando entender aqui o que as pessoas já conhecem sobre a livraria de Lelo. Oi, Gloria. Que tagarroli se inspirou nas escaleras e nos vídeos desta biblioteca? Então, sobre o Harry Potter, por exemplo, você conhece alguma coisa? Em francês. Em francês. Ah, a pergunta hoje é, o que você sabe sobre a livraria de Lelo? Você sabe alguma coisa? Um papo Harry Potter. Um papo Harry Potter? E o que você sabe sobre a livraria de Lelo em Portugal? Nós não sabemos, temos que criar uma livraria mais antiga, né? E que tem um estilo artístico, clásico, sim. E não há já hoje? Uau, então nada, isso é tudo o que eu sei, olha. É só para dizer, acabou por agora os piqués para hoje na livraria. Como você se sente? É o interior? Sim, acabou de acabar. Na tarde já não há, já disse que já não há entrada para hoje. Você que agora está espanada. É, é muito obrigado. Muito obrigado. Conforme vocês podem ver, aqui as espanadas em Portugal, no verão, sobretudo, ficam muito, mas muito cheias mesmo. Infelizmente, no inverno aqui, a gente não consegue fazer isso. O frio aperta e, apesar de estar assim, olha, no dia de hoje, a manga longa, faz bastante calor aqui em Portugal, hein? Então, o verão aqui, normalmente, as ruas estão muito cheias. Desculpa, eu não falo português. Qual idioma fala? Mes, espanhol. Inglês ou espanhol? Mais confortável, inglês ou espanhol? Qual que é a melhor para a senhora? Uma tripla da moda de porco? Um bacalhão, então... From sweets, pastel de natal. Ah, ok. Mas, não de sweets, você tem esse bebê especial, uma sozinha, acho que é algo de frio, de frio, mas com isso, sim. E você? Você já não tem provado, mas eu vou, eu vou. É o meu primeiro dia. Eu acho que vamos provar francesinha hoje. Então, nossa amiga aqui agora, vai nos perguntar qual é a comida que mais gosta aqui em Portugal. Caracoles? Ah, justo, necessito uma recomendação, não tenho provado nenhuma. Nenhuma, ainda? Nenhuma, ainda. Onde se come bem? Caracoles é de Lisboa até o Algarve, e os melhores caracóis, na minha opinião, são do Alentejo, são daqui. Mas a Ambujeira do Mar, é um top. Olha aí. Muito, muito, muito bom. O Pinhozinho, com cervejazinho, é muito bom. Então, considera-se um apologista de caracóis. Claro, caracóis. Assim, em Portugal, toda a gente come caracol, mas no Porto não há casas especializadas que o caracol come-se no calor. Claro. E no Norte faz mais frio, não sai tanto. Eu não no Alentejo, como sempre o pequeno. Ok, está bem. Então, sempre referência ao pequeno. É muito mais saboroso e come-se melhor. O meia hora, não é caracoleta, é meia hora, faz mais impressão. O pequenininho, com o palitinho, aquilo é uma igoria, é tipo camarão da costa. Eu vou tentar algo muito diferente aqui. Os caracolos. Os caracolos? Sim. Os caracolos aqui em Portugal. Não. Você teria o coragem de tentar isso? Não. Eu não quero tentar os caracolos. Honestamente, eu tive essa conversa com meu irmão e o pai, porque eles me querem tentar. E eu digo que esses caracolos pobres têm uma vida tão pobre. As pessoas comem, as pessoas comem. Então, eu não quero estar envolvida em todo esse processo. É um animal. Então, nós vamos agora comer um prato cheio de caracoles. Não. E aqui, nesse meio maravilhoso, nessa cidade, a Invicta, que a gente vai provar hoje esse prato muito, muito exótico. Aquele prato que, em muita gente, divide opiniões. O famoso caracol. O nosso amigo Luiz já disse, sobretudo no sul, no centro de Portugal, é muito comum. Aqui no norte, é um pouco mais difícil. Mas, essa casa aqui em Portugal, que a gente vai mostrar agora para vocês, vende os famosos caracóis. Chegou a hora da verdade. Tem caracol? Agora tem caracol. Uma poção de caracol, então. Uma caracol. Caracol, Carol. O nosso prato já está servido aqui da melhor forma possível. O mano Filipe, juntamente aqui com a gente. Meu irmão Filipe, para os nossos ouvintes do outro lado da tela, já provou alguma vez o famoso caracol? Não, sim senhor. É muito bom um prato. Dos pratos aqui típicos de Portugal, qual que é o melhor, na sua opinião? A cozinha da portuguesa. Uma francesinha. O caracol. É apologista muito do caracol. Gostaria de comer assim no jantar à noite de domingo? Onde é a sua onda? Mais pra piscos. Mais pra piscos. Mais pra piscos. É isso. Aqui então, o famoso caracol. Pessoal, acreditem ou não. Muita gente vai olhar para isso com cara de ai meu Deus, será, será. Mas isso aqui, por incrível que pareça, me dá água na boca. Tá na hora da verdade. Álcool zero. Vocês podem ver que ele vem com molho. Caracol já vem com molho aqui ó. A gente passa o pãozinho. O pãozinho fica molhadinho, gostoso. Gente, é sério. Esse molho aqui, só o molho, na minha opinião, já vale a pena. Agora, vamos comer aqui o bichinho. A gente já tá querendo sair aqui ó, da casinha. A gente pode pegar com o palito ou com a mão. Aqui ó. O famoso caracol. Pessoal, recomendo, de verdade. Parece estranho. Ah, é um caracol, é uma lesma. Mas, por incrível que pareça, é muito gostoso. Vai colocar junto com o pão, com o molho, vai até se esquecer que é caracol. Muitas das vezes, esses bichinhos, eles são criados comendo só batata. Só batata. Então, não necessariamente eles vão comer ali ó, coisas estranhas no meio dos quintais. E normalmente sim, na criação, bem feita. Uma batatinha, pra ficar ali ó, bem cuidado. E depois vim ó, pro seu estômago, meu amigo, minha amiga. E aí, como é que tá o caracol? Pessoal, de verdade. Muito bom. Tô até babando aqui. É o seguinte. É estranho. Assim, pra se ver. É uma comida um pouco assustadora pra algumas pessoas. Mas, de verdade. É muito gostoso. Depois, isso aqui parece o quê? Como se fosse uma moela de frango. Como se fosse uma moela de frango. Então, você pega isso aqui, coloca tudo na boca. Tranquilo, tranquilo. O negócio é perder o medo. Fecha o olho e come. Faça igual o Felipe. Faça igual a mim. Deixa o like nesse vídeo. Não se esqueça. Subscreva-se no canal. Acompanhe aqui a LeoTV Portugal. O seu canal aqui ó, que mostra várias curiosidades. Várias coisas sobre esse país magnífico. Tem alguma sugestão de tema? Deixa aí nos comentários. E me conte a sua opinião, meu amigo, minha amiga. Você teria coragem de comer os caracóis portugueses? Tamo juntos!